Fala, pessoal, tudo bem? André Bono em mais um vídeo aqui no canal do BTG Pactual. E hoje eu quero falar com vocês sobre tomada de decisão emocional ou racional. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha aí, porque o conteúdo de hoje vai ser muito bom pra vocês. Muitas pessoas tomam decisões muito emocionais. E muitas pessoas tomam decisões muito racionais. E você, como é que você toma essa decisão, hein? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque na hora de investir, isso tudo vem à tona. A maneira como a gente toma decisões de uma maneira geral também vai se repercutir nas nossas decisões de investimento e de finanças como um todo. Então é importante a gente conseguir distinguir uma coisa da outra. Quando a gente fala de tomada de decisão emocional, a gente está falando de aspectos da nossa decisão que são muito ligados aos nossos sentimentos, que geram um pouco de ansiedade, né? E todos aqueles aspectos relacionados a conforto ou desconforto, as situações que nos fazem ter medo, ter euforia. Ou seja, tudo que se relaciona a sentimentos. E isso tudo também vai aparecer na nossa tomada de decisão de investimentos. Por quê? Porque o mercado muda, as ações sobem, as ações caem, elas dão pirueta para o lado, dão pirueta para o outro, e a gente está nesse meio aí tentando entender o que vai acontecer. Não é verdade? Então tudo isso vai afetar, vai impactar diretamente na nossa emoção. E isso pode fazer com que a gente tome decisões precipitadas. Muitas vezes elas vão nos prejudicar. Então é importante a gente entender que não tem como a gente eliminar totalmente a emoção da nossa decisão, mas a gente precisa aprender a conviver com ela. Por outro lado, existe aquele tipo de tomada de decisão que é uma decisão muito mais racional. Ela é muito mais elaborada, baseada em determinadas premissas, onde aquele investidor tem um certo controle, um autocontrole e uma frieza para nos momentos críticos raciocinar e avaliar o que vale a pena, o que não vale a pena, se vale a pena mudar uma posição, se vale a pena se manter da mesma maneira como ele desenhou a sua estratégia. Então os investidores racionais buscam elementos, muitas vezes concretos e objetivos, embora não 100% concretos e objetivos, para embasar a sua tomada de decisão. Então esse embasamento pode vir, por exemplo, por meio da análise técnica. Sabe aqueles investidores que tomam decisões em ações olhando os gráficos e as oscilações de preço? Então a análise técnica vai ajudar a identificar momentos de compra, momentos de venda, né? E estabelecer critérios objetivos para que seja feito um determinado investimento. Também existem investidores que vão se basear numa análise fundamentalista, que é aquela que se baseia na observação das empresas e como está o desempenho operacional delas e que pode fazer com que elas sejam atrativas no momento de investir. Então repare que nesse caso, a decisão racional, ela se apoia em critérios técnicos que não têm a ver com as emoções, mas com uma tentativa de fazer uma leitura da realidade de acordo com dados mais objetivos. Naturalmente esses dados não são 100% objetivos e você não vai conseguir eliminar 100% da emoção. Mas é um tipo de tomada de decisão que tende mais a buscar esses aspectos para que a decisão seja tomada. Existem algumas maneiras da gente contornar o excesso de um e o excesso de outro. E o que eu acho que é o mais importante é a gente criar e estabelecer premissas de alocação e decisão antes de fazer os investimentos. Então se eu quero só ter empresas boas na minha carteira de ações, eu tenho que antes definir o que para mim é uma empresa boa. Porque na hora que a emoção vier, eu vou refletir sobre aquilo que eu defini como uma boa empresa e vou tomar uma decisão em cima daquilo. Então estabelecer as premissas é fundamental, porque isso vai fazer com que eu não fique muito agarrado às emoções que podem me prejudicar, mas que eu também consiga ter um pouco daquele sentimento que às vezes é importante, que vai me trazer o conforto na tomada de decisão. Porque muitas vezes uma decisão pode ser racional, mas me trazer desconforto. E isso pode não ser bom para mim também. Então basicamente, essas duas maneiras de tomada de decisão, elas não são completamente isoladas, elas não existem separado de cada um de nós. Às vezes a gente é mais uma coisa, mais do que outra. Mas o ideal é a gente tentar conviver com as duas, fazer com que elas dialoguem dentro da gente e consigam nos dar um caminho de equilíbrio para que a gente possa tomar essas decisões da melhor forma para o nosso futuro. Beleza? Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.